Use pedras para dar um charme no seu jardim. As pedras são ótimas para substituir uma grande área gramada ou até para dar um charme no espaço verde. Existem diversas opções de pedras para decorar o jardim, que ajudam a embelezar o ambiente e dar uma cara nova para ele. As opções mais econômicas são os pedriscos brancos, os seixos, o granito e a brita.